Qual é a razão pela qual há tanta pregação e tão pouca prática? Por falta de meditação. O fim do estudo é a informação e o fim da meditação é a prática ou acender os afetos. O fim do estudo é acumular a verdade. O fim da meditação é colocá-la em conduta santa. Ouvir sermões e não meditar sobre eles é influtífero. Podemos ouvir e ouvir, mas é como colocar uma coisa em um saco furado. Não é o toque da abelha na flor que colhe o mel, mas sua permanência por um tempo na flor que extrai o doce. Assim, não é aquele que lê mais, mas aquele que medita mais, quem provará ser verdadeiro cristão, ou cristão maduro, mais doce, mais sábio e mais forte. A meditação afastará seus corações e almas de pensamentos pecaminosos. Quando o vaso está cheio, você não pode colocar mais. Seu coração está cheio de pensamentos pecaminosos, então não há espaço para pensamentos santos. E seu coração está cheio de pensamentos santos e celestiais pela meditação, então não há espaço para pensamentos maus e pecaminosos. Sem meditação, a graça nunca prospera, a oração é lânguida, o louvor é maçante e os deveres espirituais são inúteis. É mais fácil ouvir um ano de sermões do que passar uma hora em pensamentos íntimos, devotos e proveitosos sobre as coisas divinas. Muitas vezes me surpreende que eu não tenha visto a importância da meditação nas escrituras mais cedo em minha vida cristã. Devemos considerar o que lemos, ponderar sobre isso e aplicar em nossos corações, não aplicar para os outros, para a igreja, aplicar ao meu coração e conduta. A coisa mais importante que faço é ler a palavra de Deus e meditar nela. Assim meu coração pode ser consolado, encorajado, advertido, repreendido e instruído. A razão pela qual ficamos tão frios ao ler a palavra é porque não nos aquecemos no fogo da meditação. Sem meditação, as verdades que conhecemos nunca afetarão nossos corações e permanecerão apenas na mente. Então a meditação leva uma verdade ao coração. Leia antes de meditar. A leitura fornece matéria. É o óleo que alimenta a lâmpada da meditação. Certifique-se de que suas meditações sejam fundamentadas nas escrituras. Ler sem meditação é estéreo e infrutífero. Meditação sem leitura é perigosa e te faz criar um Deus falso. Algumas pessoas gostam de ler tantos capítulos todos os dias. Eu não os dissuadiria da prática, mas prefiro deixar minha alma mergulhar em meia dúzia de versos o dia todo do que lavar minha mão em vários capítulos. Ó, ser banhado em um texto da escritura e deixá-lo ser sugado em sua própria alma até saturar seu coração. Coloque seu coração na palavra de Deus. Pela meditação, seu conhecimento é aumentado. Pela meditação, sua memória é fortalecida. Pela meditação, seus corações são aquecidos. Pela meditação, você será liberto dos pensamentos pecaminosos. Pela meditação, seus corações estarão sintonizados com cada dever que exalta a Deus. Pela meditação, você crescerá em graça. Pela meditação, você preencherá todas as fendas e rachaduras de sua vida e saberá como gastar seu tempo livre de maneira lucrativa. Pela meditação, você extrairá o bem do mal. Pela meditação, você conversará com Deus e desfrutará de Deus. É mais fácil andar 10 quilômetros para ouvir um sermão do que gastar um quarto de hora meditando sobre ele quando chego em casa. A meditação sobre a palavra de Deus é um dos mais importantes de todos os meios de graça e crescimento na espiritualidade. Sim, não pode haver verdadeiro progresso na piedade vital e prática sem ela. A meditação nas coisas divinas não é opcional, mas obrigatório, pois é algo que Deus nos ordenou a atender. Não deixe este livro da lei sair de sua boca. Medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. Então você será próspero e bem-sucedido. Josué capítulo 1, verso 8 Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2 Eu medito em teus preceitos e considero teus caminhos. Salmo 119, 15 Ó, como eu amo a sua lei. Eu medito nela o dia todo. Salmo 119, verso 97 Meus olhos permanecem abertos durante as vigílias da noite, para que eu possa meditar em tuas promessas. Salmo 119, verso 148 Sem meditação, não se engane, você pode ser religioso, mas ainda viverá na impiedade, mesmo que refinada. Há uma grande diferença, tanto no princípio quanto na prática, entre o piedoso e o ímpio. As afeições dos piedosos são espiritualmente refinadas e seus desejos são exaltados. As inclinações dos ímpios são corruptas e seus desejos são rasteiros. O pecado tem apenas uma posição cambaleante e uma morada momentânea nos piedosos. Mas o pecado fixou seu trono e assumiu sua residência eterna nos ímpios. Nos piedosos, a graça e o pecado lutam pela soberania. No ímpio, o pecado domina e não a luta. O piedoso está profundamente preocupado com o mundo vindouro. O ímpio não se preocupa com as realidades eternas. A fala dos piedosos é temperada com graça. O discurso dos ímpios é insípido e vão. O piedoso tem sua esperança fixada em Deus. O ímpio não tem temor de Deus diante de seus olhos. Os piedosos usam o mundo sem abusar dele. Os ímpios, ao usar o mundo, abusam de si mesmos e dele. O piedoso vê Deus em sua vida diária e se regozija nele de todo o coração. O ímpio diz em sua prática não há Deus e deseja em seu coração que não haja Deus. O piedoso adora o Criador acima de tudo. O ímpio adora a criatura no lugar do Criador. O piedoso usa o nome de Deus com a mais profunda reverência e se afasta da iniquidade. O ímpio profana o nome de Deus e acrescenta iniquidade ao pecado. O piedoso redime seu tempo. O ímpio desperdiça seu tempo. O piedoso estuda seu dever em obediência a todos os preceitos de Deus. O ímpio se liberta de todo o mandamento de Deus. O piedoso perdoa seus inimigos. O ímpio arma uma armadilha para seus inimigos. O piedoso entrega a Deus para vingar as injustiças feitas a ele. O ímpio, ardente e tumultuado, busca vingança. O piedoso ama a pureza em todas as coisas. O ímpio chafurda na impureza. O piedoso está contente com sua condição. O ímpio cobiça todo dia. O piedoso tem seu coração purificado pelo Espírito. O coração do ímpio é como uma gaiola cheia de pássaros impuros. O piedoso anda em liberdade nos caminhos de Deus. O ímpio é servo e escravo do pecado. O Espírito Santo governa no coração dos piedosos. Satanás governa no coração dos ímpios. O piedoso tem sua cidadania no céu. O ímpio tem sua cidadania no inferno. Assim como há uma grande diferença em seus princípios e práticas, assim também em seus destinos eternos. Deus é fiel. Ele prometeu felicidade aos piedosos e ameaçou vingança aos ímpios. O ímpio é expulso na sua maldade, mas o justo tem esperança na sua morte. Provérbios, capítulo 14, verso 32. Os piedosos estão sob a bênção do amor de Deus. Os ímpios estão sob a maldição da justiça de Deus. Os piedosos com alegria tiram água das fontes da salvação. Os ímpios beberão da ira do Todo-Poderoso. Aos piedosos pertencem todas as grandes e preciosas promessas. Aos ímpios pertencem todas as ameaças de Deus. O céu será o palácio dos piedosos. O inferno será a prisão dos ímpios. Enquanto os piedosos habitarão pela eternidade com Deus, os ímpios serão expulsos para as trevas eternas. Assim, os justos e os ímpios são separados em sua vida e divididos em sua morte. Eles estão divididos em seus princípios, em suas práticas, em suas escolhas, em suas alegrias, em seus pensamentos, em seus empreendimentos, em seu discurso, em seus medos, em suas expectativas, em sua morte e pela própria eternidade. Cuidado! Você pode saber tudo isso e ainda ser ímpio. Só quem tem a palavra de Deus e nela medita de dia e de noite pode ser chamado piedoso. E não é que eles podem mudar. Eles já mudaram. E nada vai parar a mudança até que sejam perfeitos, até que sejam a imagem de Cristo. E nada vai parar a mudança até que sejam a imagem de Cristo.